Oi pessoal, tudo bem? Helene Francis Cato e mais um Fica a Dica Top da Galáxia. Pensa numa coisa, se tem uma coisa que o povo pergunta nos meus vídeos, dois pontinhos. Helene, como você consegue este vermelho nesse chocolate? E eu já te respondo. Nesse Fica a Dica você vai aprender como tingir de vermelho, de verdade, vermelho e vermelhão, o chocolate. Ou a cobertura fracionada de chocolate, melhor dizendo. Partiu sócio agora, vem! Nesse Fica a Dica eu vou te ensinar a tingir o chocolate, a cobertura, né, sabor chocolate branco, de vermelho. Sim, sim. Coloquei aqui as gotinhas da cobertura e a gente vai começar a derreter. Mas olha que lindo estes corantes. Ou você pode usar estes lipossolúveis, tá bom? Ou este aqui que é o em pasta. Fechou? Vamos lá, micro-ondas, até ele ficar fluido. E a gente já volta aqui. Só pra gente acompanhar o processo, ó. Foi duas vezes 30, tá? Cada vez que der 30, você para e mistura. Porque senão pode queimar bem aqui no meio. E a gente não quer que isso aconteça. Não é? Então partiu. Mais 30. Olha que importante, né, a gente mexer e ir acompanhando. Olha como já tá bem mais fluido. Essa cobertura. Linda, né? Então vamos lá. Começar a tingir. Eu quero um vermelho muito intenso. Então eu já ponho uma quantidade razoável aqui. E a gente começa a mexer. Tem corante que vocês vão perceber que precisa do uso de mixer. Porque rola uns gruminhos. Esse específico não rola. Tá? E esse que marca ele aí? É da Mável. Tá? Então você vai misturar. Tá? Mistura pra valer, tá? Tá vermelho, certo? Só que eu quero um tomzinho a mais. Então... Só um pouquinho a mais. Levo no micro-ondas por uns 15 segundos. E você vai ver o que é vermelho nessa vida. Gente, eu não misturei. Aquela hora. Coloquei um pouquinho mais de corante e levei lá. Poderia ter misturado? Poderia. Acabei indo pelo impulso e nem misturei. Já tá dando pra ver no vídeo. Que vermelho mais lindo do mundo, né? Então é exatamente só isso. Tá vendo algum gruminho? Nem eu. Gente... Esse é o lipossolúvel melhor que tem. Só te falo. Olha que coisa linda. Tingir chocolate de vermelho? Não fica a dica. Tá vendo? Tá vendo? UF! ... Eu...